E aí, mano, tudo bem com vocês? Mais um dia gravando aqui no Braz pra vocês. Hoje eu tô na rua Mocenho de Andrade, ó, aqui de um lado vocês veem o Bazar Oriente e desse outro lado aqui é o Shopping Bolívia, o Shopping dos Fabricantes. Hoje eu vou pegar vários contatinhos pra vocês. E lembrando que a maioria desses fornecedores são eles mesmos que fabricam a mercadoria, por isso o preço tão agressivo, tá? Ai, olha esses modelos aqui como estão lindos. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o cartãozinho com a amiga. Ó, gente, o fornecedor tá sem cartãozinho, mas é esse daqui, ó. Pathy Underline Modas 13. Fica dentro do Shopping Bolívia. Ó, um modelo mais lindo que o outro. A amiga ainda tá enviando, fazendo envio no ônibus ainda, só ano que vem, né? Ó, a gente envia agora só no ano que vem a faixa de preço dos telhons longos. Gente, os longos estão custando uns R$60 e os custam uns R$45. Olha, ó, tem também no tecido blu, não. Muito bom. E todos os modelinhos de corde, ó. E tem os modelinhos curtinhos também. Olha como tá bonito. Eu tô cheio de sacola aqui, né? Mas tô gravando pra vocês. Olha só. Ó, tem aqueles outros modelos ali também. Olha só que bonito. Obrigada, tá, amiga? Cheguei agora nesses aqui, ó, que vocês amam muito, que é o Iuyari, ó. Acho que é assim que pronuncia, ó. É Iuyari. Ali é o Underline, tá? Pro Instagram, ó. Tem contato também do WhatsApp. Lembrando que vocês têm que colocar o DDD11, tá bom? E olha esses modelos aqui. Gente, tá muito lindo, né? Olha que perfeito. Ó, tem outros aqui também. Olha só que bonito. Ai, o fornecedor já tá fazendo moda pré. Oi, amor, bom dia. Quantos estão os biquinis? Quantos estão os biquinhos? Quantos estão os biquinhos? Aí tem tamanho dele e tamanho único? Gente, R$25. Olha que perfeição. Tamanho único, tá? É aquele modelo que fica mais spin-up, né? Olha aqui na maniquinha. Como tá bonito. A calça e o próprio, de amor. Olha, a calça R$37. E a camisa? Ó, gente. E a camisa R$30. Você tem um cartãozinho aí? Contato pra vocês, ó. Tem Instagram, tem o WhatsApp também. E aqui o fornecedor trabalha tanto com cor lisa quanto com estampa. Mas o forte mesmo são as estampas Inspiração Farne. Olha só que lindo. Ah, gente, eu ia mostrar esse aqui pra vocês, mas tá fechado, ó. Mas tem pelo menos aqui o Instagram. Ela tem os modelos de vestidos muito lindos. É Kyla com Y, tá? Confecções. Acho que já acabou a mercadoria, ó. Já tem maniquinho pelado aqui. Nossa, ela tá poderosa. Tem outra loja ali também, ó. Mas tá fechado. Acho que deve ter já esgotado a mercadoria. Ó, essa daqui, R$318, R$316. Final de ano. É complicado aqui no Brás, né, gente? Ainda mais depois de tudo que a gente viveu. Olha que linda essa vitrine. Ah, esse fornecedor aqui também. É muito bom, ó. Esse aqui eu comprei uns conjuntinhos que eu vendi super bem na loja. Gente, eu tô olhando ali. O estoque tá quase zerado. Por isso que o fornecedor não veio. Ai, olha só esse, ó. Tem alguns modelinhos aqui, ó. R$50. Ai, aquele florido ali tá lindo, né? Vou pegar aqui o cartão pra vocês, ó. Mais uma faixa de preço. R$40, R$50, ó. Conjuntinho, R$45. Ó, o fornecedor não aceita Pix. Atacado aqui. É acima de cinco peças, tá? E aqui o contato pra vocês. Não tem ninguém aqui, ó. Mas tem uma faixa de preço. É entre R$60 os longos, tá? Tem modelo de R$50 também. Olha aqui, ó. Esse aqui já colocaram ali que tá esgotado, ó. A maioria dos longos é R$60. Aí o fornecedor trabalha tanto com cor lisa quanto estampa. Ó, e aqui o cartão do fornecedor. Aí, pra quem não sabe, o Shopping Bolívia tem um andar na parte de cima. E tem o subsolo também, tá bom? Então andem tudo porque vale muito a pena. Aqui em cima também tem ótimos fornecedores. Ó, tem esse daqui. A Del Roo Atacado. Que eles têm luz, ó. Vou deixar aqui o contatinho pra vocês. Instagram é Del Roo Atacado, ó. E tem aqui o WhatsApp. Deixa eu me postar. É uma loja muito grande, ó. Tem muita opção de plus aqui. Eu acho que eu já gravei nessa loja aqui também. Olha só que lindas essas peças. Deixa eu ver se tem alguém pra atender. Ah, tem o WhatsApp ali, ó. Olha essa vitrine aqui. Que maravilhosa. Já tô aqui com a responsável da loja. E ela vai passar os preços pra gente. Vai falar sobre tecido também, tá? Esse primeiro modelo aqui, amor, tá quanto? Tá, R$38,00 no Atacado. R$38,00? Isso. Como a gente é fabricante, a gente trabalha na margem. Gente. Ele tem foco, ele tem bojo. Ele é no tecido viscose com gramatura alta. É verdade. Olha, gente. Forradinho. Tem bojo. Eu tô chocada com esse preço aqui. Eu já tinha gravado outra vez pra vocês. E eu gostei muito desse fornecedor. Esse modelo aqui, ele veste até o 44, tá? Aí, esse look aqui? A saia R$35,00 no viscolinho. A busca também R$18,00 no viscolinho. Gente, olha aqui tudo. Aí, você trabalha mais com tamanho único aqui na loja, né? Sim, a maioria é tamanho único. Ó, gente. Mas a maioria das peças tem elástico. Então, vai facilitar aí. E veste até o 42, né? 42, 44. Olha, muito bom. Aqui, outra cor daquele primeiro vestidinho lá. O branco que vocês tanto pedem. E não é transparente, tá? Eu sempre gosto de ter cuidado, né? Quando eu vou indicar peças brancas pra vocês. Esse aqui, ele não é transparente. E ele tem um forrinho, né, amiga? Ó, tem uma camada aí embaixo. Bojo. Tá lindo, né? A costa dele é nua, como eu quero mostrar. Olha só. As costas nuas. Aqui, você consegue fazer da... Amarratão. Aqui, você consegue regular. E aqui embaixo, tem elástico, tá? Então, vai vestir tranquilo aí até um 42. Eu acho que é até um 44. Porque o tamanho é muito bom. Aí, o conjuntinho. Tá 38, uma tacada. Dele, eu tenho a grata PMG. Gente, conjuntinho no viscolhinho. 38 reais. Olha só que perfeito, ó. E o fornecido vai ter tamanho PMG. E lembrando, ó, que tem elástico aqui na cintura. Bolsinho também. Olha que perfeito. E não acabou, não. Tem mais peça aqui, ó. Esse conjunto aqui, amiga, tá quanto? Tem 60 no atacado também. Com forro, com bojo e no viscolhinho. Gente, 60 no atacado. É de viscolhinho, tá? Aquele tecido de altíssima qualidade. Aquele tecido dele, tá aqui atrás, ó. Gente, que lindo. Ó, a saia. Ela tem elástico, tá? Então, vai esticar bem. E aqui, o cropped, ele regula. Ai, é forradinha também. O cropped, ele regula. Ó, e o cropped, ele regula. Falta, ele veste de tamanho grande também. Caramba, muito bom, ó. Também são peças novos e escolhinho, tá? Sim. Aí, esse aqui, amiga? A calça pantalã, ela tá esgotada. Sempre tá chegando na posição dela. Ela tá 38 no atacado também, forrada. Ela tem bolso. Ela tem pregas. E veste até o 44. Gente, isso daqui, naquelas lojas de importados, é super caro, tá? Já cheguei a encontrar dessas peças aí de até 80 reais. E aqui tá super baratinho, porque é fabricante, tá? Então, eles conseguem ter esse preço aí bem baixo, ó. Forradinha também. E a blusa? Esse daqui tá 15 na promoção. Ó, 15, tá, gente? Lastex. Aí, tem a manguinha mais solta aqui também. E esse último aqui, amiga? Esse daqui é a blusinha de 20. A gente trabalha bastante com cropped. E o shotinho, eu coloquei a blusa do conjunto. Ah, tá. Mas aí vende separado também? Por enquanto, não. Não, é só pra comprar um look, né? Sim, sim. Ó, gente. E aqui, ó, um pouquinho do estoque do fornecedor pra vocês. Tem muitas cores lindas, tá? Tem peças aqui, tem tamanho, que eu já falei pra vocês. E que é tamanho único. Tem um tamanho muito bom, ó. Contato do fornecedor pra vocês. Ó, a gente tá aqui com a Suelen. Fala pra gente, Suelen, como que é os envios? Por correio, a partir de 100 reais, a gente tá enviando qualquer quantidade de peça. Aí eu faço a cotação e a gente vê o frete. Ônibus e transportadora, qualquer quantidade também enviamos com uma taxinha de 10 reais que vai pro entregador, tá bom? Ótimo. Aí as minas podem variar também em mercadoria? Pode variar a peça. Pra sair no valor de atacada as peças, a partir de 5 peças que pode ser variada, tá? Gente, mas tem pecinha aqui de 15 reais. Rapidinho vocês conseguem fechar o pedido, tá? Mais uma vez, o contato do fornecedor. Olha, ó, tem outras lojas ali também, bem bonitas. Deixa eu ver se eu pego aquela ali. Essa aqui eu já gravei pra vocês uma vez, né? Mas se vocês quiserem que eu venha gravar de novo, comenta aí. Que aí eu venho. Ó, vou deixar aqui o Instagram pra vocês, ó. É o Yuri Underline Modas. Ó, que tá rolando o som aqui. Eu não vou parar pra pegar mais informação não, mas tem o Instagram pra vocês. Olha aqui as peças. E aqui, ó, vou deixar o WhatsApp pra vocês. Gente, o pobre não tem um jeito de paz, né? Ó, a escada parou de funcionar. Bem na minha vez. Ai, meu Deus. Mana, tu já deixou o like? Tu já se inscreveu? Já comentou? Manda mesmo um coraçãozinho aqui pra mim, tá bom? E agora eu vou gravar pra vocês lá no subsolo. Tá bom? Que eu vi que vocês gostaram muito, tá? Beijo e tchau. Tchau.